Oi, tudo bem? Aqui é o Carlos. Se você está assistindo esse vídeo é porque deseja curtir uma experiência sonora ainda melhor em comparação às versões anteriores do Echo Dot com Alex e ouça vocais mais nítidos, graves mais potentes e um som vibrante em qualquer ambiente. E por isso, está pensando em comprar o novo Echo Dot quinta geração, mas ainda está um pouco em dúvida se vale a pena ou não. Certo? Se você respondeu sim, fica comigo nesse vídeo rápido que eu vou te mostrar detalhes e te dar mais informações sobre o novo Echo Dot quinta geração. Ao final desse vídeo, você terá em mãos informações suficientes para tomar uma decisão. Seja essa decisão de comprar ou não o novo Echo Dot quinta geração. Vamos lá! O novo Echo Dot quinta geração tem feito muito sucesso, sucesso, ainda mais nos dias atuais onde as pessoas desejam reproduzir músicas e podcasts do Amazon Music, Apple Music, Spotify, entre outros, ou por Bluetooth em todos os ambientes da sua casa. Por esse motivo o novo Echo Dot quinta geração tem se tornado um produto indispensável. Mas o novo Echo Dot quinta geração que vamos falar hoje é um produto diferente. Porque esse produto define Timers com sua voz. Diferente da concorrência que normalmente não tem a mesma qualidade. Esse produto é da marca Amazon, uma marca bem conhecida e muito bem avaliada no mercado. O novo Echo Dot quinta geração tem um controle com dispositivos de casa inteligente compatíveis por voz ou com rotinas ativadas por movimento e sensores de temperatura internos. Esse produto é indicado para todas as pessoas que desejam criar rotinas para ligar as luzes quando você entra em um ambiente ou ligar o ar-condicionado se a temperatura interna estiver mais quente que o serve ideal. Também é indicado para aquelas pessoas que querem escutar músicas na casa todos usando os dispositivos eco-compatíveis em cômodos diferentes ou criar um sistema de home theater com Fire TV. Além de tudo isso, esse produto ainda oferece outras vantagens como um som vibrante em todos os ambientes da sua casa. Com o Echo Dot, a Alexa ajuda você a não perder a hora, controlar dispositivos de casa inteligente compatíveis e iniciar rotinas com detecção movimento. E não para por aí, você ainda vai ter melhor qualidade, proporcionando vocais mais nítidos, graves mais potentes e um som mais vibrante. As únicas desvantagens que esse produto tem são sem relógio no display. Agora vamos falar de uma parte muito importante quando o assunto é comprar online, que é a variação. Para nossa sorte o novo Echo Dot quinta geração é muito bem avaliado na internet e é recomendado por muitas pessoas e o melhor, ele não tem reclamações no reclame aqui o que é um bom sinal. Não é mesmo? Agora chegamos a um momento importante do vídeo, que é o momento em que eu vou falar sobre onde você pode comprar o novo Echo Dot quinta geração. Gostou e quer comprar? Então eu te mostro o caminho. Não vou mentir, você encontra o novo Echo Dot quinta geração geração em muitos lugares na internet. Mas para te ajudar, eu fiz uma coisa. Eu fiz uma pesquisa e encontrei o melhor site para comprar o novo Echo Dot quinta geração. Pois, nesse site você consegue comprar o produto de qualidade, com segurança, garantia e pelo melhor preço da internet. Eu vou deixar abaixo desse vídeo o link do site para você comprar esse produto com segurança. Nesse site a entrega é rápida, o frete é super em conta e surgindo qualquer problema com o produto você tem o suporte e garantia. É a melhor oportunidade da internet até o momento. Para acessar o site e comprar, basta clicar no primeiro link da descrição. Aproveita, porque o preço do produto e do frete podem mudar. Eu fico por aqui, espero ter te ajudado. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!